Música Olha, foi importantíssimo, se eu não me engano tivemos aí 20 municípios, mais um que era a MIT, que era a Mariporã, também participou E agregou muito valor, todo mundo compartilhou, fizemos várias dinâmicas, foi bastante rico também as informações Compartilhamos nas mesas e sentimos a dificuldade de cada município, pegamos algumas dicas também de evolução Então foi uma manhã muito produtiva e agora esperar com expectativas positivas para o próximo Música É muito gostoso, é super gratificante estar falando de turismo, ainda mais com o pessoal da administração pública Quem está à frente do turismo e ter esse retorno muito positivo dos participantes, um engajamento bacana Cada polo tem a sua característica, mas é impressionante como eles estão unidos aí pelo mesmo propósito do desenvolvimento do turismo nas suas instâncias E isso para a gente que está em sala de aula, que é a nossa formação e sonha que o turismo seja de fato algo, um desenvolvimento para o nosso país Estar vendo isso e vendo os olhos brilhar, para a gente é muito bacana, muito interessante Música Sucesso absoluto, presença quase que maciça Nesses três encontros que nós fizemos, faltaram duas instâncias somente Uma hoje aqui, temos mais duas para fechar o primeiro ciclo das oficinas Eu só peço a todos que não faltem, que nas próximas compareçam É importante a presença, são oficinas encadeadas, uma nas outras Então é importante que vocês não percam nenhuma delas Música 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 Música